Música Direto aqui da concentração da Unidos do Porto da Pedra, conversa agora com Carlinhos Jesus e com a Vanessa Nascimento que eles vão interpretar dois personagens de grande relevância no enredo, que é o Baldo, o primeiro porta-bandeira da história e a Maria Damastô, o primeiro mestre-sala, isso mesmo, os papéis eram invertidos. Como é que pra você, Carlinhos, fazia essa construção de personagem que pouca gente conhece? É, ninguém conhece, é uma história inusitada, as pessoas até passam a entender quando pesquisam, porque realmente não era do conhecimento popular. Mas reviver esse personagem, pra mim, é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação ser o primeiro homem, na atualidade, a pisar na avenida com a roupa de porta-bandeira. Revivendo o Baldo, que a história o consagra como o primeiro homem realmente a portar a bandeira. Eu tô muito feliz, eu agradeço muito a Porto da Pedra por essa oportunidade, de poder protagonizar, ou poder vivenciar essa história. Tá certo, agora pra você, Vanessa, o papel diferente daqui, pouca gente sabe que eram as mulheres que faziam esse cortejo de mestre-sala. É, pra mim é diferente também, eu trabalho um pouco como porta-bandeira, conheço um pouco, mas agora com o mestre-sala é diferente. Mas lembrando que esse mestre-sala, na verdade, ele não perde o brilho da dama, né? Porque ela protegia, dançava como a proteção do escudo, né? Mas ela dançava como mulher e não como homem, como o mestre-sala, né? E hoje o que a gente vai tentar fazer é isso. A gente dança como mestre-sala e porta-bandeira no show da companhia, mas é uma participação mínima, é uma coisa muito simples. Então agora a gente tava estudando esses dois personagens, mas sem perder a essência da masculinidade do cara ao rodar com a bandeira, e ela não perder a feminilidade em ser o mestre-sala, desvincular dessa imagem que se tem hoje. Eu não tenho que rodar com a bandeira como roda uma Selminha, como roda uma Lucinha Nobre, e tantas outras grandes porta-bandeiras de hoje. Mas empunhar a bandeira que era a grande finalidade, com garbô, com uma defesa, se possível até a violência, pra que não encostassem na bandeira, né? Não derrubassem o panteão da escola. Eu acho que é isso, a gente vai brincar na Avenida. Então tá certo. Brinquem bastante, bom carnaval pra vocês, boa sorte. Obrigado. Brinquem bastante, bom carnaval pra vocês, boa sorte.